o cartão BNB agro custeio pecuário Banco do Nordeste esse é o nosso vídeo de hoje trazendo aqui mais um vídeo na sequência aí de dos vídeos que eu prometi trazer aqui falando tudo sobre aí o crédito Banco do Nordeste temos uma playlist aqui no canal falando tudo sobre né o crédito Banco do Nordeste então já quero te convidar chegou Nova seja bem-vindo aqui na TV Brasil Sertão o canal do agro-brasileiro aqui com seu amigo na aula de Paula o repórter sertanejo trazendo mais um vídeo aqui da sequência sobre crédito do Banco do Nordeste para você então já quero te convidar vamos comigo até o final do vídeo não perca e eu passo a passo de hoje então meus amigos o cartão BNB agro custeio do setor pecuário Banco do Nordeste ele é um crédito com agilidade e comodidade para o custeio do setor pecuário então qual que é aí o objetivo desse crédito da que vem com agilidade e comodidade para o custeio do setor pecuário o objetivo é facilitar o crédito para aquisição de insumos do setor pecuário proporcionando agilidade desburocratização comodidade e eficiência Qual que é o público-alvo são os produtores rurais das suas mais melhores formas de categorias e o que financia aí esse crédito BNB agro custeio pecuário ele financia aquisição de insumos veterinários como vacinas medicamentos sais minerais também ele também financia aquisição de rações formuladas tortas farelos raiz de mandioca nelaço bagaço de cana ureia sulfato de amônia entre outros e também financia aquisição de insumos como a ureia o melaço e aditivos e também para despesas de mão de obra para processamento de forragem Qual que é a fonte de recurso desse crédito vem do fundo constitucional de financiamento do Nordeste o FNE e também da caderneta de poupança rural Quais são os prazos a finalidade do crédito a carência e o total seja custeio pecuário e a finalidade e não tem carência e o prazo de até 12 meses Quais são as garantias aí desse crédito você vai usar como garantia o aval a fiança a hipoteca o penhor e o limite de crédito garantido por alienação fiduciária de bem imóvel e também o limite de crédito garantido por hipoteca e por fim limite de financiamento com né até cinco milhões de reais acesso ao financiamento então meus amigos para você obter o cartão BNB agrocusteio pecuário você deve procurar uma agência do Banco do Nordeste mais perto de você tá e procurar falar com seu gerente e lembrando que esse crédito ele está sujeito a análise então para você saber mais detalhe fale com seu gerente de uma agência aí né do Banco do Nordeste ou você deve ligar no zero oitocentos sete dois oito trinta trinta lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa parte aqui onde fala do número do telefone tá zero oitocentos sete dois oito trinta trinta por esse número e você fala com direto com uma agência aí do Banco do Nordeste para você tirar aí todas as suas dúvidas ver mais detalhes aí sobre esse crédito do cartão BNB agrocusteio pecuário do Banco do Nordeste o que meus amigos então esse foi o nosso vídeo de hoje rapidinho trazendo aqui mais uma informação da sequência de 20 que estaremos trazendo aqui falando tudo sobre o crédito Banco do do Nordeste então acompanhe aqui se você aí é da área da Sudene se você é nordestino de algum dos estados do Nordeste brasileiro né aonde é operada aí o Banco do Nordeste e você tem interesse em saber os créditos rurais que você pode ter acesso vamos estar trazendo aqui uma playlist completa tudo sobre os créditos do pecuário do Banco do Nordeste tá ok meus amigos então já quero te convidar chegou novato seja bem-vindo no nosso canal se inscreva aqui conosco tá ative o sim da notificação compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos deu o seu like no joinha gostei se você gostou do nosso conteúdo vem fazer parte aqui da nossa família temos outros canais aqui no YouTube com outros assuntos que você possa interessar é só dentro desse canal aqui rolar para baixo você vai ver as demais logos aqui dos demais canais só clicar na logo você vai direto para o canal lá você visita se se inscreva e nós acompanhe nos demais também tá ok e claro na TV Brasil Sertão nós deixamos aqui liberado já abam membros você pode se tornar membro do nosso canal se você quiser tá tem o nível TBS 1 TBS 2 e TBS 3 quem optar por TBS 3 lá deixamos um link de um grupo de WhatsApp aonde você assim que você se tornar membro do nível 3 você tem um link de acesso a um grupo de WhatsApp aonde você vai ter oportunidade de tirar todas as suas dúvidas comigo aqui inclusivamente aí para quem é membro do TBS nível 3 tá ok então seja bem-vindo ao canal um grande abraço para você e até o próximo vídeo se o bom Deus assim nos permitir e aí e aí e aí e aí e aí e aí